Em Goiás, em nome da segurança nas estradas, o MPF quer impedir que policiais rodoviários federais sejam obrigados a conduzir presos em flagrante para exame de corpo de delito. Para o Ministério Público, a medida compromete o trabalho de fiscalização das rodovias. A ação foi ajuizada depois que o Ministério Público Federal constatou a irregularidade durante uma fiscalização nos postos da Polícia Rodoviária Federal. Os policiais reclamaram da perda de tempo quando tem que levar pessoas presas em flagrante para realizar exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Este policial conta como é o procedimento. Nós somos obrigados a levar esse preso primeiro ao IML, esperar lá que seja realizado o exame de corpo de delito e depois retornar à delegacia para só então iniciar o procedimento. O procurador da República, Rafael Perricê, afirma que não há embasamento legal para que esta atividade seja feita pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo ele, a exigência da Secretaria de Segurança Pública de Goiás atrapalha a eficácia do policiamento ostensivo nas rodovias. Os policiais narraram que isso traz um grande transtorno à atividade deles porque a apresentação ao IML demora algumas horas para ser realizada e nesse tempo as rodovias federais estão sem policiamento. Nossa equipe acompanhou o trajeto de agentes da PRF após a realização de uma prisão em flagrante feita à tarde. Primeiro eles foram à delegacia para depois virem para cá, para o IML. Já é noite e eles têm que aguardar um laudo para poderem retornar à delegacia e então deixar o preso lá. De acordo com o procurador, esta conduta não ocorre apenas no estado de Goiás. Ele quer o fim da exigência. O que a lei prevê é que uma vez o preso seja apresentado ao delegado de polícia, o delegado de polícia recebe o preso, toma o depoimento do condutor e libera o condutor. Procurada pela produção do interesse público, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás informou que não comenta o assunto. O que a lei prevê é que uma vez o preso seja apresentado ao delegado de polícia de Goiás. O que a lei prevê é que uma vez o preso seja apresentado ao delegado de polícia de Goiás. O que a lei prevê é que uma vez o preso seja apresentado ao delegado de polícia de Goiás. O que a lei prevê é que uma vez o preso seja apresentado ao delegado de polícia de Goiás.